Essa mulher tá desempregada Aí eu te pergunto aqui, ó Nós vamos terminar esse sermão E vamos embora E essa mulher vai passar fome com três filhos que ela tem Não tem esposo, né? Você acha que dá certo? A gente ter a nossa comida, às vezes sobrar comida E essa mãe com três filhos desesperada Porque menos de uma semana vai acabar a comida Seguinte, eu tô disposto A ajudar a Marinaldo E eu queria saber Se tem alguém aqui nesta noite Que gostaria de dizer assim, ó, pastor O senhor não tá só, não Eu vou ajudar Pode Então vamos fazer assim, ó Talvez você pode falar o que você quiser depois Canta a música E se você quiser ajudar, não tem negócio de Ah, pastor, negócio de um dia, não Você vê que você pode colocar aqui, ó Vou colocar aqui Coloca aqui, Marinaldo Coloca aqui, ó Que nós vamos te ajudar aqui agora Ô, nós vamos ou não vamos? Eu quero saber se alguém Pastor, eu vou ajudar com um centavo Com um real Com dez centavos Com dez reais Pastor, quer saber? Essa menina aqui, ó Essa mulher Ela vai levar alimento pra casa dela Porque eu vou fazer a diferença Nós vamos ouvir uma música Se tiver mais alguém que gostaria de ajudar Eu gostaria de convidar Você sai de onde você tá Você vem aqui e você traz o seu dinheiro Pastor, você tá pedindo dinheiro? Tô sim pedindo Pra ela aqui, ó Pra ela Entendeu? Pode cantar a música aí Vamos cantar É a mesma Mas começa no refrão No refrão É Vou te colocar aqui Para com esse negócio de ficar falando Falando, falando, falando Ninguém acha Ninguém faz nada Que evangelho é esse? Que não ajudou uma mulher Duas mil pessoas não conseguem ajudar Uma mulher Se não ajudar Então fecha tudo, ué De nada E aí